Olá, Felipe Martinez aqui para uma dica rápida sobre o acorde mixolídio. O acorde mixolídio tem a formação 1, 2, 3, 4, 5, 6, B7 e oitava, ou seja, ele tem a sétima menor. Então, é sempre um acorde dominante, que pode ter décima terceira, nona e décima primeira como extensão. O pessoal, de uma forma, de uma utilização mais tonal, acaba evitando usar a décima primeira. E quando usa, eles preferem usar sem terça, então fazendo um acorde sus, sus 4, por exemplo, sus 4, 9, 7, 9. Mas experimente, de uma forma modal, a décima primeira pode soar bem interessante. Então é legal saber também o shape, o shape mixolídio, aqui eu estou fazendo um dó mixolídio, 9, décima terceira. É um shape perto do acorde. É só a gente pensar, por exemplo, se eu estou, ele é quinto grau de alguém, então se eu estou tocando um dó mixolídio, é só eu tocar a escala de fá maior sobre ele. Então, fá maior. Então, fá maior. Ok? Gostou da dica? Deixa um like e compartilha com o pessoal. Felipe Martinez aqui. Até mais! E aí 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 E aí